Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, internautas e ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, 14.400 AM. Ouvintes e internautas do nosso Clube da Fraternidade. Nós estamos aqui para mais uma edição do programa Novos Rumos, com muita alegria e, como sempre, abordando temas de atualidade. Nesse momento, cabe trazer à nossa reflexão questões que estão conosco, como eu disse, no dia a dia, em nossas conversas, dentro de casa, nos grupos sociais que frequentamos, até na rede. É a questão que é sempre muito presente. Quando nós lidamos, sobretudo com adolescentes e jovens que apresentam comportamentos inadequados, ou porque utilizam habitualmente drogas, ou porque são agressivos, ou porque estão envolvidos em algum ato infracional. Enfim, aquele jovem, aquele adolescente que, digamos assim, é considerado fora das normas sociais, o que vem, em primeiro momento, é pensar o que levou a isso. Quem é ele? Qual é o perfil dele? Ele está sendo vítima de um modelo de sociedade, de um contexto social, de uma sociedade marcada pelo ter, pelo ganha-ganha, por ter dinheiro, por ter sucesso, pelas questões da pobreza. Ele é vítima disso? Ou ele é vítima de si mesmo? Onde há uma coisa e outra? Ou as duas coisas estão juntas, né? Então, isso é muito importante que a gente pense, e a partir dessa posição, pensar como agir. Qual é a melhor forma de agir com eles? Sobretudo dentro de uma perspectiva preventiva. Como é que a gente pode ter uma ação educadora preventiva, dentro da escola, na família, nos grupos, em geral? Como proceder? Como é que pai e mãe devem proceder? Como é que o educador deve proceder? Enfim, então, isso é um tema que está aí, presente. E vamos aqui destacar a questão da chamada dependência química, que é uma preocupação particular dentro de toda essa temática nos dias de hoje. Como prevenir, como evitar, como orientar para que esse adolescente, essa criança quase adolescente, não venham a enveredar por esse caminho tortuoso, difícil da dependência química, não é? Enfim, então, o movimento espírita vem já há algum tempo dedicando-se a esse tema. Temos produções na literatura espírita, seja por via mediúnica, por outras contribuições de pesquisadores, trazendo luzes sobre essa temática. São contribuições no movimento espírita que, por sua vez, dialogam com a contemporaneidade, com a ciência, com aquilo que já vem sendo produzido no campo das ciências comportamentais. A psicologia, a psicologia, a psiquiatria, a pedagogia, enfim, os vários serviços que se voltam para assistir, educar, prevenir familiares e adolescentes jovens com dependência química. No nosso caso, no movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro, já há algum tempo existe uma experiência bem-sucedida. Chama-se o Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima Gairol, que presta trabalho de assistência a dependentes químicos e a seus familiares, não é? Pois bem, após um longo período de sucesso nesse trabalho do Gairol, recentemente é lançado um livro com apontamentos técnicos e doutrinários sobre a dependência química. É uma obra mediúnica, conduzida pelo espírito Rosângela Costa Lima, pelas mãos mediúnicas de Thelma Regina Pereira. No Rastro do Sol é o seu título. E é sobre esse livro que nós, a partir dele, que nós vamos ter o nosso programa de hoje. Convidando você, internauta ouvinte, que participam do programa Novos Rumos, colaboradores do Clube da Fraternidade, sem o qual não teríamos um programa como Novos Rumos, que ele é mantido pela doação dos participantes do Clube da Fraternidade. Contando com a participação de todos, nós vamos ter o programa de hoje em torno desse tema. A dependência química, analisando, tendo como referência apontamentos técnicos e doutrinários, como são apresentados no livro Rastro do Sol, que é uma obra mediúnica da psicografia de Thelma Regina Leal Pereira, tendo como orientadora espiritual Rosângela Costa Lima, que dá nome ao Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima Gairol. Então, já de imediato, nesse primeiro bloco, nós vamos passar ao depoimento do coordenador do Gairol. Vamos ouvir a experiência, a contribuição de Alain Silveira, que é um coordenador do Gairol. Ele fundou o Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, junto com a nossa querida Thelma Regina. Então, vamos ouvir Alain Silveira, que vai nos dar um depoimento nesse momento do seu trabalho. A princípio, gostaríamos de agradecer aos amigos do programa Novos Rumos, pela oportunidade de divulgação da nossa singela obra literária. Singela da nossa parte, mas com uma avalia diferenciada naquilo que diz respeito aos apontamentos dos amigos espirituais. O Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, o Gairol, teve a sua origem no Grupo Espírita Mestre de Amor, no Gema, e se deu com a chegada de um jovem buscando o auxílio de uma casa espírita que tivesse o tratamento de dependência química inserido no seu programa. E, não podia ser diferente, apesar de não haver, à época, no Grupo Espírita Mestre de Amor, o movimento, o entendimento de que, se lá o jovem chegou buscando o auxílio, sairia de lá a solução para o problema apresentado. O que a obra literária procura retratar? O modelo de tratamento do Gairol, o modelo Gairol de recuperação, que concilia tudo o que envolve a doutrina espírita, dentro das possibilidades que atendem às reuniões públicas, às reuniões mediúnicas de estudo, a inserção do recuperando nos trabalhos da casa, assistidos pelos companheiros que estão na direção da instituição, e mais um modelo que nós aplicamos, que, à chegada daquele jovem, passou a ser ministrado. E de que forma isso se deu? Rosângela Costa Lima, diante do torpor que se assenhorou dos integrantes do Gema naquele momento, por não saberem como lidar com a situação nova que se apresentava, avoca a responsabilidade do tratamento para aquele jovem. Rosângela, espírito, integrante também dos trabalhos da Mansão dos Geraçóis, a colônia espiritual que trata a dependência química, e que hoje sabemos ser a matriz do nosso pequeno grupo, do Gairol, do nosso pequeno núcleo, ela apresenta-se pela psicofonia e também pela psicografia como o espírito que seria o responsável pelos apontamentos técnicos para o tratamento daquele jovem. Rosângela ministrava passo a passo como seria o modelo comportamental, aquele que modifica o comportamento do indivíduo através da razão, pelo entendimento daquilo que é certo e errado dentro dos parâmetros de recuperação, ou seja, aquilo que é necessário para que o indivíduo consiga desenvolver etapas de tratamento, e reforçamos pela razão, pelo entendimento, de forma que a emoção que apresenta-se até então adoecida, seja, abre e fecha aspas, convencida de que o entendimento trazido pela doutrina espírita e pelos apontamentos técnicos são os necessários para o reequilíbrio daquele que busca o devido tratamento. Nas nossas reuniões mais íntimas com o livro pronto, buscávamos inspiração de quem seria o amigo que nos traria o prefácio, e nos veio, à tela mental, a figura do nosso querido professor César Reis, que nos traz também uma grande surpresa. Ele, que era uma pessoa de fora, podemos dizer assim, uma pessoa que estava tendo contato com a literatura, a primeira pessoa que teve contato com a literatura que não era do grupo, nos deu uma visão, nos deu uma diretriz muito pontual de como seria o olhar de alguém que recebeu aquela notícia pela primeira vez. E ele classifica o nosso livro como um livro estranho, um estranho livro, um amoroso livro técnico, onde, na nossa atual conjuntura, na forma contemporânea, observamos todos os movimentos técnicos como uma técnica afastada, uma técnica fria, uma técnica distante, e um amor paternalista, um amor desculpista, um amor que visa mais proteger os erros alheios e defender aquele que apresenta os equívocos e, de forma equivocada, busca sustentar essa situação. E, se a gente parar para observar essas duas vertentes, vamos ver como água e óleo coisas que não podem se misturar. E a estranheza que o amigo apresenta quando cita amorosamente a nossa literatura reside justamente no fato da equipe sob a égide de Maria, em sequência de Francisco de Assis e, até chegar à mansão dos geraçóis, na coordenação de Rosângela, levando até nós os ensinamentos, consegue ministrar técnica e amor de uma forma que possibilite a junção numa onda oníssona atingindo um só objetivo, aquele que busca o auxílio. não mais uma técnica distante, mas uma técnica pontual, uma técnica que visa o olhar daquele que se apresenta como um ser integral, como uma individualidade reencarnatória, tendo que observar todas as suas miudezas, todas as suas questões e um amor que educa, um amor que observa onde são os pontos de equívoco naquele comportamento do etio e parte para a modificação comportamental buscando que o entendimento da razão chegue até a emoção. Então, é um livro que vale a pena ser lido no nosso conceito, não só por aqueles que têm o problema da dependência química ou que vivenciam o problema da dependência química de alguma forma, mas por todos aqueles que buscam o crescimento moral, o avanço na escala evolutiva. Vale lembrar que toda a renda desse livro hoje é revertida para o Gairol que no ano de 2019 recebeu dos céus da mão de Jesus uma sede que vai possibilitar o trabalho ambulatorial transformar-se num trabalho de atendimento dia e, quiçá, no futuro, uma internação nos moldes da doutrina espírita. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que se desenha e fiquem todos com Deus. Bem, tivemos assim o depoimento do nosso querido Alan Silveira, coordenador do Gairol, o grupo de apoio espírita Rosângela Costa Lima, falando da obra No Rastro do Sol, que traz apontamentos técnicos e doutrinários. É uma obra mediúnica que foi psicografada por Thelma Regina Leal Pereira. Vejamos, internauta e ouvinte, o que nos cabe refletir ainda nesse primeiro bloco. precisamos pensar um pouco, refletir. Como tenho dito outras vezes, esse programa não é espírita, mas a rádio é de uma mantenedora espírita. Rádio de Janeiro é a Fundação Cultural Espírita Cristã Paulo de Tarso. Então, vamos examinar, já que a doutrina toca em todas as questões que interessam à humanidade. Na primeira obra que é a base do edifício doutrinário espírita, temos o livro dos Espíritos e há um capítulo que fala do homem, da perfeição, etc., e coloca o tema paixões. Allan Kardec, a sua época, metade do século XIX, ainda com os primeiros passos dados pela psicologia e psiquiatria, Allan Kardec dialoga com os Espíritos. Primeiro, os Espíritos colocam as paixões, que nós poderíamos traduzir numa linguagem contemporânea por emoções, como neutras. Elas não são boas nem mais em si. Elas são um componente da nossa estrutura humana, dentro de uma escala evolutiva que tem raízes em recuados tempos. Vamos lá, por exemplo, no reino animal que nos antecede o reino uminal. Experiências lá do princípio inteligente. Depois, ainda na condição inicial da nossa trajetória evolutiva como Espíritos de pé exatamente pela inteligência numa condição rudimentar. Então, os Espíritos esclarecem em lei do progresso que o progresso intelectual antecede o progresso moral. Isso quer dizer que isso se faz presente nessa questão 908 de que a razão chegar da idade da razão e à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência entende-se que saímos do automatismo da posição reativa que é a primeira condição nós somos afetados pelo meio que nos cerca e a gente e a nós nos cabe simplesmente responder de maneira automatista. Então, essa é a nossa condição tanto é que mais recentemente nas primeiras metades do século passado surgiu de Paul MacLean a teoria do cérebro triuno. Então, o primeiro cérebro é esse cérebro reptiliano do estímulo resposta. Depois, temos o cérebro mamífero e aí já temos as condições mais avançadas do sistema nervoso e equipamentos apropriados no cérebro para ajuizar as emoções, para agir com o chamado equilíbrio. Então, na proposta que o Alan descreve, os espíritos pelas mãos de Thelma Regina estão colocando um apontamento técnico doutrinário que apela para a razão, para o conhecimento, o que é certo, o que é errado. Esse é o modus natural de aprender. Quer dizer, desde a infância até a idade adulta, passando pela primeira, segunda, infância, até lá, na primeira infância nós somos amorais, não temos capacidade de ajuizar. Na segunda infância adentramos na heteronomia, já a capacidade de reconhecer as regras que são do grupo ao qual pertencemos, aquilo que pode e o que não pode, o que é melhor e o que não é, o que é adequado e não é adequado. Bem, até alcançar uma posição de autonomia que, segundo os pesquisadores, a maioria ainda não consegue. Pois bem, então, a razão tem um papel importante. Bem, então, isso é a primeira coisa que traz. A proposta técnica doutrinária vai nessa direção. É preciso que a pessoa vá aprendendo o que pode e o que não pode. Paulo de Tarso chamou isso de lei. Chega o momento que, por esse processo evolutivo, somos capazes de conhecer a lei, ou seja, distinguir o certo ou errado, como foi dito. Então, essa é a primeira coisa, é o que a proposta traz. Agora, vamos adiantar já, colocando coisas que vão ficar para o segundo bloco, né? Vamos pensar, mas, isso é o normal, mas é assim que acontece de fato com todas as pessoas. Ainda que isso seja o desejável, é assim. Isso transcorre dessa maneira? Certamente que não. E a fala do Alain também nos leva a pensar nisso, quando ele fala das emoções. Quando nós adoecemos pelas emoções, quando a nossa emoção está adoecida, fere-se esse equilíbrio. Mesmo aqueles que chegaram a um patamar racional, que tem capacidade de saber o que é certo e o que é errado, se a emoção está machucada, ferida, em desequilíbrio, tira essa possibilidade de raciocinar. Você deve ter ouvido, internauta e ouvinte, perdeu a cabeça. Sim, perdeu a cabeça. O mecanismo cerebral, ele funciona no automatismo. Quer dizer, nós como que regredimos a um estágio primitivo, aquele reptiliano, parecendo até os répteis, né? Que assustados atacam, não é? E aí aparecem de maneira muito forte as emoções chamadas primárias, não é? O medo, a raiva, não é? Então, só aquelas emoções, só que na nossa condição humana, não mais aquela reptiliana, essa raiva, por exemplo, esse mal-estar emocional que aparece, ele tem efeitos, e ele, ele que é algo secundário, que poderia ser superado, ele acaba, e se isso vai se repetindo, ele vai como que sendo, encharcando-nos o nosso psiquismo, e viríamos até o nosso perispírito. Continue participando, está no ar! Novos rumos, pôs, pôs, pôs. Voltamos a apresentar. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, estamos de volta, programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro, mil quatrocentos AM, a nossa Fundação Cultural Cristã e Espírita, Paulo de Tarso, programa Novos Rumos, abordando um tema de atualidade, como sempre, com base no livro No Rastro do Sol, uma obra mediúnica que apresenta apontamentos técnicos e doutrinários sobre a dependência química do espírito Rosângela Costa Lima pelas mãos mediúnicas de Thelma Regina Leal Pereira. Este livro traz a experiência com resultados excelentes do grupo de apoio espírita Rosângela Lima Gairol. Pois bem, no bloco anterior, depois de ouvir o Alain Silveira, que é da coordenação geral do Gairol, nós falamos sobre a emoção versus razão. Nós mencionamos que a própria doutrina espírita, e aí caminhando para e passo com as ciências e em especial com as neurociências mais recentemente, faz uma relação muito próxima entre emoção e razão. O homem de atualidade após um longo período evolutivo já seria capaz de distinguir o certo e o errado utilizando-se da razão para refletir, para pensar, sopesar, medir consequências dos seus atos e aí conseguir, vamos dizer, gerir, ele é capaz de gerir as suas emoções, pilotar as suas emoções. Ele não precisaria ser conduzido por elas. Isso foi uma fase anterior do chamado cérebro da experiência anterior que está registrado no nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro inicial. mas nós, em um outro estágio, o chamado cérebro mamífero intermediário e já caminhando para o cérebro do futuro, nós somos capazes de sopesar, avaliar. Mas também dissemos que nós adoecemos do ponto de vista emocional e aí, quando isso se dá, nós perdemos a cabeça, o equilíbrio e voltamos como que regredimos aquela condição primitiva. E aí, citamos também o filósofo Espinosa que fala que o corpo humano é afetado. Ele é afetado. Então, quando ele é afetado, ele pode, se as emoções forem continuamente afetadas, que nos afetam, sejam negativas, a tristeza, as perdas, as decepções, a violência, o abandono, nós diminuímos a nossa potência de agir e de criar. Se as emoções foram positivas, se dá exatamente o oposto. Então, é isso que é importante para que a gente entenda o que está acontecendo com esse adolescente. Quando nós colocamos aquela questão, ele é vítima de si mesmo ou vítima de um conjunto de coisas? Dá para perceber que são duas coisas. certamente ele tem em si determinadas fragilidades na sua historiografia, na sua biografia, mas biografia essa que é anterior ao berço pela doutrina espírita. Ele tem tendências a essa fragilidade, talvez carregando culpas e remorso de erros anteriormente cometidos. Então, isso é uma questão. Mas vamos colocá-lo dentro de um contexto familiar da chamada educação informal. Como é que foi isso? Como é que foram essas relações? Sobretudo na primeira infância, ele foi cuidado? Ele foi amado? Construiu-se com ele vínculos ou não? Se ele já trazia questões consigo, como é que elas foram lidadas no cotidiano familiar? Mas essa família em que contexto está? Coloquemos o contexto maior de uma sociedade que valoriza o imediatismo, valoriza o prazer imediato, ter a riqueza, o sucesso. Mas coloquemos em alguns territórios, num país como o nosso, numa cidade como o Rio de Janeiro, num território de pobreza, de renda, mas pobreza também de serviço, de relações, de apoio. é um caldo, um caldo que se soma, que vai se somando e possibilitando uma série de problemas. Alô? Manda subir. Então, uma série de problemas que vão surgindo e aparecendo e que se somam. E aí, como é que fica isso? Então, quando nós pensamos no que o Alain nos trouxe, daqui a pouco vamos ouvir a contribuição da Thelma Regina, fica evidentemente muito claro a necessidade de se fazer o que Alain disse, chamar a razão ao correto. Mas como é que isso se dá? Se ele está doente da emoção. Então, é preciso criar um ambiente de recepção, de acolhimento, num método chamado do método da convivência em relações de alegria, de bem-estar, de amorosidade, para que ele possa começar a se equilibrar emocionalmente. Por exemplo, a psiquiatria utiliza-se de recursos medicamentosos para fazer isso. Às vezes, tem que ser usado. Mas a própria relação de acolhimento, de escuta, de respeito, pode favorecer a isso. porque ele precisa caminhar dessas emoções tristes, doentias, para emoções de alegria, de satisfação, de realização, de amorização, de aprender a amar para que ele possa alcançar o patamar das emoções superiores. Então, o nosso processo educativo passa por esses três momentos. Então, nós vamos voltar a ele daqui a pouco, mas vamos ouvir o depoimento da nossa querida Thelma Regina, que é uma das fundadoras do Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima Gairol. Queremos agradecer, em primeira mão, a oportunidade que o programa Novos Rumos nos dá para que apresentarmos o livro No Rastro do Sol. É uma obra mediúnica que traduz os esforços do Grupo Espírita Mestre de Amor, situado em Santa Rosa, Niterói, que, dentre os segmentos que mantém, ele tem o Gairol, que é o Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, responsável pelo tratamento da dependência química. Para ilustrar a nossa fala, nós queremos trazer uma parlenda, bem a gosto dos folguedos infantis, que aqui metaforizamos. Cravo brigou com a rosa, a droga com a emoção, a terra está machucada, o espinho é a drogadição, há tanta gente ferida, não dá para remediar, tratar o dependente, prevenir, é conscientizar. drogadição e conscientização, então, é um binônimo de importância para o entendimento da drogadição como uma doença. No dizer de Ivone Pereira, ela não teria senso das coisas se apartasse da vida material o mundo espiritual, dom de tudo demana. Então, temos aí, portanto, o entendimento da gênese da doença que está no espírito endividado. Então, nós não teríamos senso disto, consciência disto, se não tivéssemos a definição de Rosângela quando nos alerta que a gênese da doença drogadição está no espírito endividado. Nossa proposta, então, é que habilitemos as nossas respostas a este grande enigma fazendo escolhas responsáveis para que nós possamos trazer soluções à luz da doutrina espírita que é para nós a melhor proposta que traz em respostas a esse grande enigma, a esse grande porquê, porquê traça dessa forma em nossos dias. Doutor Jorge Andréia, no livro Retários Psicológicos, ele diz que o intercâmbio mediúnico, ele se dá em sua primeira condição com o consentimento da emoção. assim, no tratamento de prevenção pela doutrina espírita à drogadição, nós temos a certeza que a mediunidade é então uma ferramenta muito importante que devemos utilizar, porque em relação ao dependente, ele precisa dizer sim, aceitar, e querer se tratar. E nesse caso, por exemplo, o dependente disfuncional, ele fica mais difícil essa adesão espontânea, como é natural, aos passos de tratamento. Então, assim, o exercício mediúnico efetivado pela equipe de médiums bem adestrados, médiums da casa, pode auxiliar o doente quando se propõe a inseri-lo no ambiente das reuniões, que é um ambiente de silêncio, de recolhimento, próprios a essas reuniões, e eles daí podem perceber-se acolhidos e experimentar uma ambiência diferenciada, propícia a quietar a emoção e sentir a espiritualidade presente e deixar-se ali envolver pelas benesses do alto, não é? Num clima de equilíbrio. Temos tido, assim, resultados muito produtivos nesse sentido. É claro que eles serão tratados, isso não significa que eles devam dar passividade, não é isso? É que ao observar toda aquela ambiência, eles perceberão melhormente a realidade do espírito, sabendo que nesses casos, né, da drogadição, os nossos irmãos que sofrem desse guante, eles normalmente sofrem de obsessões remitentes, né, e ali, naquele momento, eles têm uma trégua, um alívio, que permite diante ali da intervenção feita, uma, uma, gente, dessa intervenção, a atuação, né, da técnica comportamental, ela é mais facilitada quando eles são submetidos àquela questão do comportamento no outro viés da aplicação da técnica própria a este trabalho que realizamos. Rosângela, ela afirma que tratar o dependente é nobre, é uma atitude nobre, mas prevenir é nobilíssimo. A falange espiritual que dirige esse trabalho conta com a orientação maior de Maria de Nazaré, enquanto Francisco de Assis é o mentor que responde diretamente às ordens de Maria, nossa mãe, neste trabalho de recuperação em geral. Para terminar o nosso comentário, nós gostaríamos de citar justamente um trechinho em que Rosângela Costa Lima traz o seguinte apontamento para nós. no nosso capítulo que transcrevemos a mensagem de Rosângela e que é o capítulo 10. O Espiritismo cumpre nestes dias talvez mais do que antes a sublime missão consoladora ante o ser que estorcega na dúvida acicatado pelo desvario da emoção. As portas da definitiva constatação da existência do Espírito pelo empenho da ciência aliada à religião somos convidados pelo Cristo redivivo à manutenção da responsabilidade nas escolhas melhores errando menos acertando mais preservando a liberdade legítima que nos confere a identificação de irmãos filhos de Deus dignos da sua herança à paz. Muito obrigada a todos e teremos como complementação a fala do Alain que vai nos trazer realmente como se dá o tratamento. bem estamos aí acabamos de ouvir nossa querida Thelma Regina e nos cabe agora continuar na reflexão claro que um programa só não daria para abordar um tema tão extenso mas o livro Nos Rastos do Sol por exemplo apresenta experiência no mundo dos espíritos que nós sabemos que o que aqui temos entre os encarnados tem origem no mundo espiritual falando das emoções por exemplo se nós adoecemos emocionalmente e aí passamos a nos comportar de maneira inadequada as neurociências dizem que aí estamos agindo quase sempre no nosso utilizando a região pré-frontal direita do cérebro onde estão as emoções perturbadoras e perturbadas né aquelas adoentadas como é que como é que se lida com isso né dentro que nós ouvimos até agora e aí no Rastos do Sol lá num dado capítulo ele diz assim era interessante utilizar vivências vivências como que vivências boas alegres como música a arte em geral vamos dar um exemplo que está no livro você coloca uma música uma música infantil o peão entrou na roda o peão a roda é peão bambeia é peão e assim vai e aí daqui a pouco as pessoas começam a serem chamadas a se movimentar de pé ao sabor do som da melodia e vai pra lá vai pra cá então essas vivências que tem uma música que tem um ícone que é o peão a roda que representa a vida o peão somos nós na roda da vida nós bambiamos temos sapateamos etc e aí isso vai trazendo vivências que provocam lembranças e nos alcançam a região pré-frontal esquerda das emoções positivas isso vai nos dando e em geral pelas emoções negativas do cérebro do pré-frontal direito nós estamos fragmentados o adoecimento emocional nos fragmenta tira de uma condição de inteireza conosco com o outro e com o mundo na medida que experimentamos outro tipo de emoções e elas prosseguem nós vamos conseguindo mudar o nosso padrão isso vai facilitando a apreensão de conceitos a partir dessa vivência você provoca como facilitador uma reflexão olha o que você acha você você é igual ao peão você está na roda da vida você se desequilibra às vezes você tem que se apatear para poder sobreviver e ele vai podendo refletir e vai se reconstruindo tanto emocionalmente como no mundo dos conceitos então veja como o trabalho é delicado é um trabalho que não é fácil mas que é possível esse trabalho hoje que vamos colocar no plano educativo nós o colocamos no âmbito da pedagogia social que trabalha numa proposta chamada pedagogia da convivência portanto o método é a convivência são relações que o facilitador estabelece com esses jovens o educador provocando que eles entre si estabeleçam relações nesse clima de vivência saudáveis que desencadeiam regiões saudáveis do cérebro que eles experienciam emoções de alegria de acolhimento de amorosidade de bem-estar e eles vão se integrando uns com os outros vão se integrando consigo mesmo e vão se liberando das emoções doentias que como eu disse elas não poucas vezes estão no segundo plano é aquele plano de de emoções já encharcadas no psiquismo que vai demandar um tempo não é é como alguém que está no terceiro andar de um prédio ele vai ter que descer degrau a degrau para alcançar o andar inferior isso quer dizer que a mudança não se dá da noite para o dia ele vai ter que repetir essa experiência positiva várias vezes num ambiente empática com pessoas que o escutem e e daí como diz o texto do livro sem métodos coercitivos a emoção o saber se constrói respeitando a individualidade quer dizer veja é complexo sim é delicado que passa pelas relações humanas amorosas mas isso tudo está nesse livro no rastro do sol da nossa do grupo Gairol pela lavra mediúnica de Thelma Regina e do espírito Rosângela da Costa Lima essa é a proposta né é uma outra forma nessa transição histórica que estamos vivendo nós estamos algum tempo trabalhando com isso não é no chamado projeto de vida com adolescentes que cometeram atos infracionais alguns usuários realmente de 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 drogas de drogas não é então mostrando que assim você previne você pode caminhar da prevenção primária até para uma prevenção secundária como o Alan colocou na fala ambulatorial não é a internação é a própria o sistema de saúde mental propõe ao lado de todos os tratamentos medicamentosos e psicoterápicos espaço de convivência jogos música teatro muita conversa muita escuta tudo isso cria essa ambiência simpática e terapêutico né ali todos os educadores estão nesse papel terapêutico do cuidador era isso estamos trazendo portanto para você internauta e ouvinte essas notícias de reflexão talvez voltaremos a abordar esse tema mais oportunamente o livro é No Rastro do Sol obra mediúnica apontamentos técnicos e doutrinários sobre dependência química que traz um trabalho do mundo espiritual e do mundo dos encarnados os espíritos aparecem no livro como o Júlio César Grande Ribeiro que foi um médium ele era do Espírito Santo capixaba esteve muito em Niterói professor universitário então então essas experiências do mundo espiritual se somam aos dos encarnados os médios os terapeutas os conselheiros os educadores em geral para lidar nesse momento que estamos atravessando com que tem uma das suas marcas o adoecimento emocional o corpo humano encharcado de doenças de emoções negativas ansiedade depressão tristeza que é melancolia quanto mais raiva esse sentimento de vingança de ressentimento etc essa é a nossa contribuição no nosso programa Novos Rumos de hoje queremos agradecer até uma próxima oportunidade certamente vamos voltar a esse tema querido querida ouvinte querido querida internauta A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos A Rádio Rio A Rádio Rio